Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque, meu, eu vou estar selecionando algumas pessoas pra mandar um salve aqui nos próximos vídeos, beleza? Então, se você quer receber um salve, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, porque, galerinha, o YouTube só tá notificando o pessoal que deixa o like no vídeo Então, meu, se você não quer perder os próximos episódios, deixa o like, sério, você sempre vai ser notificado Se você deixar o like no vídeo, beleza? Então, deixa agora, porque, meu, você sempre vai ser notificado, beleza? Eu sempre vou lembrar você, porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Então, meu, se você não deixar o like, já sabe que eu vou fazer o Xaringan aqui, né, galerinha? Então, é isso aí, meus amores, eu espero que vocês deixem o like E, meu, quero deixar ideias, galerinha, sei lá Xaruto, faz não sei o que, Xaruto, faz não sei o que lá Podem deixar ideias, porque, geral, tipo assim Eu, às vezes, pego algumas ideias de vocês pra acontecer aqui na série, beleza? Então, meu, deixem nos comentários algumas ideias, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Nossa! Aquele treinamento me cansou muito ontem com o Haguki Meu Deus do céu, eu não sabia que era tão difícil Mexer, meio que usar o Chaka na natureza ao meu favor A única coisa que eu sabia era entrar no modo sábio Mas, meu Deus do céu Aquele menino é muito forte! Caramba, eu tenho que tomar cuidado com ele Porque cada coisa que ele pode fazer é tão fácil com a natureza Mas, cara, deixa eu ir no banheiro aqui Deixa eu lavar a mão aqui, beleza? Será que agora, que eu comecei meio que treinar com ele Eu conseguiria quebrar essa madeira? Deixa eu dar uma olhada Tá, eu não vou usar o Chaka natural Vamos lá Ah! 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 Ah, tá! Agora eu vou concentrar o Chaka natural em mim Acho que agora eu consigo Acho que agora eu consigo Acho que agora eu consigo Tô conseguindo! Tô conseguindo! Meu Deus do céu Eu consegui Então quer dizer que É muito forte essa madeira Só com o Chaka natural Eu realmente vou conseguir quebrar essa madeira Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar bem aqui Bem aqui Pro meu avô não Puxa aqui no banheiro dele Aí eu vou mostrar pra ele meu novo poder Ele vai ficar impressionado Sério Ah! Então essa casa tá assim ainda Eu não acredito Essa casa tá muito bonita Ai, que saudade dessa casa Caramba, cara Ai, meu Deus do céu Eu passei bons momentos aqui Ai, ai Mas cadê o Saruto? Hã? O que tá falhando comigo? O que tá falhando comigo? Hã? 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 Não, não Pera, 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 pera Eu tô vendo coisa Eu tô vendo coisa Isso não é possível não Pera, 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 pera Olha, essa TV Meu Deus do céu Há quanto tempo que eu não vejo uma televisão? Olha os quadros Meu pai e o vovô Sasuke Meu Deus Quantas recordações boas Pera Eu tô ficando louco? Ou aquilo ali sou eu? Adulto Ai, ai Eu precisava falar com o Saruto dessa época Cadê ele, será? Ai, meu Deus, viu? Ai, cara Eu preciso da falha com ele Ei Você Hã? Saruto? Oi Tudo bem? Pera Pera, você sou eu e eu sou você? Bom, na verdade É, digamos que a gente é a mesma pessoa Mas eu usei o nosso Sharingan Azul pra voltar aqui Pra conversar uma coisa muito séria com você, Saruto Uma coisa muito séria comigo? Bom O que foi? Bom Na minha época aconteceu coisas muito ruins Bom Digamos que aquele rago aqui Não é alguém pra você confiar, Saruto Tipo assim Você no futuro Vocês dois vão brigar E ele vai se virar contra a nossa vida E contra o nosso mundo E E onde eu vivo Vocês meio Tipo assim É um caos, sabe? É um caos Tipo A vila não existe mais O nosso pai não existe mais O nosso vovô Sasuke não existe mais Nada existe mais, Saruto Então Eu quero falar pra você Pra você não irritar ele Pra você não fazer igual eu fiz Porque Eu não quero que isso tudo aconteça com o Noah Eu não quero que ele mate o nosso pai Eu não quero que ele mate o nosso avô Então, meu Por favor Por favor Mesmo Fica calmo com ele Tenta criar ele como se fosse realmente o seu irmão Porque aquele garoto Ele é muito poderoso Muito poderoso mesmo Então, por favor, Saruto Toma cuidado Tá Calma Deixa eu ver se eu entendi Então, no futuro Eu vou meio que brigar com ele E E ele vai se virar com todo mundo É Exatamente E mais uma coisa, Saruto Você já percebeu que a gente demora muito pra crescer Tipo assim Você já Tipo É super forte E você ainda tem, tipo Muita pouca idade Sim Já reparei nisso Mas O que que tem? É por causa do meu treinamento Bom Agora que eu sei que você está aprendendo Esse negócio de sugar o chakra da natureza Você vai começar a crescer muito mais rápido Saruto Você percebe que o Hagoki Ele tem 6 milhões de anos Então, agora É o momento que você vai começar Ai, meu Deus A crescer mais rápido, Saruto Por causa desse chakra da natureza Entendeu? Mas, meu Deus Eu olhando toda essa casa aqui Me dá uma saudade Olha aqui A roupa do nosso pai A roupa de Jonin A roupa da Zakatuki Olha o nosso vô bêbado Olha o nosso pai ali Super forte Sério Que saudade que eu tenho disso, Saruto Então, por favor Mantenha isso, sério Mantenha isso Então, eu vou voltar Pra não alterar a linha do tempo Mas, por favor, Saruto Eu conto muito com você, tá bom? Você, no futuro Você vai aprender a controlar o chakra da natureza Quase melhor que o Hagoki Então, meu Por favor Toma cuidado, Saruto Não deixe esse mundo um caos Eu conto com você, beleza? Então, eu espero que quando eu voltar Pra minha linha do tempo Tudo esteja diferente Ai Meu Deus Então, eu tenho que tomar cuidado com o Hagoki Mas, e se eu não irritar? Beleza Ele voltou Ele voltou Pra minha linha do tempo dele Mas, o que ele falhou Será que é verdade? Porque eu vou controlar o chakra da natureza Tão bem quanto o Hagoki Ai, meu Deus do céu Isso tá começando a ficar complicado, viu? Então, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer Bom, o Hagoki falhou Que se eu usasse todo o chakra De todos os Sharingans Eu bem provavelmente Não iria conseguir controlar O poder do... Da natureza, né? Tipo, meio que utilizar Então, eu sei o que eu vou fazer Aqueles olhos que eu peguei do Danzo Eu vou utilizar ele Eu vou utilizar ele Pra formar Meio que um Renegando a natureza É isso mesmo que eu vou fazer É isso mesmo que eu vou fazer Eu tenho que fazer isso Tudo bem Tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus do céu Eu não posso... O que aconteceu? O que aconteceu com você? Ei, moço! Moço! Meu Deus do céu Alguém cuida dele, por favor Ai, meu Deus Ele me voltou Pera Ah, Hagoki Ele tá sugando o chakra da natureza das pessoas Mas não tá matando Ai, meu Deus do céu Eu tenho que despertar esse Renegão logo Eu tenho que fazer esse Renegão logo Tá, tudo bem Eu preciso chegar aqui nas baixas dos Utilhas E pegar Deve estar na armada do meu avô ainda Meu avô não deve ter... Ai, meu Deus do céu Por que que as pessoas estão aqui ainda? Por que? O Kakashi tá aqui O Yawabi tá aqui Tá todo mundo aqui Ai, eles devem estar procurando Quando eles estão conversando Eles devem estar procurando Pisa sobre o meu avô O Naruto Ai, entendi Então eles estão trabalhando todos juntos Pra... Pra solucionar o caso do meu avô Ai, meu Deus do céu É tanta coisa acontecendo Então já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar o Sharingans Vou utilizar pra formar o Renegão E depois eu vou... Eu vou usar o poder deles Depois eu vou falar com o meu avô Vou atrás do Haku Depois eu mesmo vou atrás do meu avô Tá, beleza Eu vou fazer isso mesmo Tá, deixa eu ir lá Tá, espero que meu avô não esteja por aqui Deixa eu ver Aqui não tá Ah... Pedro Vista aqui também não Será que aqui embaixo ele tá? É, Pedro Vista ele não tá aqui em casa Bom, beleza, beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Eu espero que eu não me arrependa de fazer isso Sério Eu espero mesmo que eu não me arrependa de fazer isso Tá, tá aqui Ai, meu Deus do céu Será? Será, tá Eu vou pegar eles E vou dar uma pensada Vou pegar eles e vou dar uma pensada Ai, meu Deus do céu Eu já lutei, tá Eu vou deixar minha cunhaia aqui Vou deixar meu pão aqui também Tá Vou pegar o máximo que eu conseguir, tá É o máximo que eu consigo pegar Tá Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Porque eu não posso ficar aqui Os amigos do meu avô e do meu pai estão ali Eu não posso fazer isso ali Eu preciso fazer isso sozinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, eu vou pra casa Chegando lá eu vou fazer isso Ai, meu Deus do céu Eu espero que eu não me arrependa Sério Mas eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso Porque se o Rago quis virar contra a vila Eu vou ser o único que eu vou poder salvar essa vila Tá, tudo bem Deixa eu chegar aqui em casa e fazer isso Ai, meu Deus Eu espero mesmo que eu não me arrependa Tá Três Dois Um E Tchau 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 Tchau